E aí galera, aqui é Bruno Costa, hoje eu vou fazer um cover aí de Detonautas, o Dicmo terminou. Quem lembra do vídeo antigo que nós fizemos aí, eu e o Mikael, e agora vamos fazer uma versão nova aí, e é isso aí, curta o vídeo. Me sinto tão estranho aqui, que não posso me mexer, irmão, no meio dessa confusão, Não consigo encontrar ninguém, onde foi que você se meteu então? Tô tentando encontrar, tô tentando entender, as coisas são assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Me sinto tão estranho aqui, diferente de você, irmão. A sua forma de situação, não parece com ninguém, sei lá. Tô tentando encontrar, tô tentando entender, porque tá tudo assim. Meus olhos grandes de medo revelam a solução, a solução. Meu coração tem segredos que movem a solidão, a solidão. Música Quem de nós vai existir, irmão? Música 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 Música